Fala, galera! Aqui é o biólogo e o professor Alex Anderson e hoje estou trazendo para vocês mais uma correção inécta de PET 5. A correção de hoje vai ser do sétimo ano, semana 2. Vamos lá, gente! Gente, antes de vocês começarem a correção comigo, já se inscrevam aí no canal, que eu estou postando várias aulas e várias correções de todos os PETs de ciências e tudo inécto, gente! Vocês vão encontrar aqui no Biomedicame. Então, já se inscrevam no canal, deixem o like e também ative o sininho. Para sempre que eu postar uma correção ou alguma aula de PET, vocês vão receber a notificação. Então, vamos lá! Esse PET fala sobre unidade temática, vida e evolução e o conteúdo relacionado ao sistema de classificação dos seres vivos. Vamos para a atividade que é o que nos interessa, né, gente? Vamos lá! Atividade 1. Todos os seres vivos precisam de uma fonte de energia para sobreviver? E a forma como a Albi tem no ambiente os diferenciam em seres autotróficos e heterotróficos. Sobre eles, podemos afirmar, ah, todos os seres autotróficos realizam fotossíntese? Pegadinha, gente! Aposto que a maioria das pessoas vai marcar essa, mas está errado, né, gente? Os seres autotróficos são os seres que produzem o seu próprio alimento, né, gente? Diferente dos heterotróficos, que tem que buscar seu alimento. Então, vamos lembrar, né? Os autotróficos podem ser fotossintetizantes, que realizam fotossíntese, ou quindossintetizantes, que fazem a quindossíntese, está vendo? Olha a pegadinha aí. Então, a A está errada. B. Existem bactérias que realizam a quindossíntese? Claro! E o processo que não utiliza a energia do sol? Verdade! Então, a resposta correta é a B. C. Os seres heterotróficos podem ser representados pelos produtores da cadeia alimentar? Gente, produtor? Não, né? Produtor são os autotróficos. Já os heterotróficos são quem? Os consumidores. D. Na fotossíntese, ocorre a produção de glicose, substância energética inorgânica? Gente, olha só! A glicose é uma substância orgânica, beleza? 2. Observe a cadeia alimentar baixa e responde. Então, a gente está observando, né? Tem o produtor que é planta, os consumidores, né? O consumidor que prima a área com o gafanhoto, o secundário que é o sapo, e tem o que ver com os compositores. A. Qual organismo representa os produtores? Que tipo de processo de obtenção de energia eles realizam? Então, só pode ser o produtor a planta e a planta faz o quê, gente? De fotossíntese, né? Molezinho. B. Liste os seres heterotróficos dessa cadeia alimentar. Então, gente, heterotrófico dessa cadeia alimentar vai ser o gafanhoto, o sapo e também os decompositores. Mas, Alex, que isso? Que isso, professor? Como assim decompositor, professor? Gente, lembra que decompositores são bactérias, são fungos e eles são heterotróficos. É isso aí, fungos são heterotróficos, beleza? 3. O oxigênio é fundamental para os seres vivos aeróbicos, né? De que processo esse gaste participa no interior das células? Então, estava lá no texto, né? Respiração celular. 4. Observe a lista de animais abaixo e agrupe os conformes critérios de nutrição e respiração. Tem plantas, insetos, sapos, minhoca, cenobactérias, algas, peixes, lagostas e lagrais. A. Seres autotróficos, gente, só pode ser quem? As plantas, né? As plantas são autotróficas. As cenobactérias, também são conhecidas como algas azuis, são autotróficas. E as algas, né? Como, por exemplo, a alga verde, né? Também produz seu próprio alimento. B. Seres heterotróficos de respiração traqueal. Além de heterotrófico, ele quer saber de respiração traqueal. Então, a gente tem os insetos e lacraia, né? Os insetos e lacraia são seres com respiração traqueal. C. Seres heterotróficos de respiração branqueal ou cutânea. Então, olha só, ele quer saber de branqueal e cutânea. Então, peixe, né? Que são aí branqueais. Tem o sapo que é cutâneo. A minhoca e as lagostas. Bolezinha, né, gente? E a 5. Analise a figura a seguir e coloque certas indicativas com as respectivas estruturas respiratórias listadas sobre a figura. Então, o pulmão você vai levar para um, tegumento para outro, branca para outro e plaquetas para outro. Tegumento que é a mesma coisa que cutânea, tá, gente? Vamos lá. Então, pulmões vai para o cachorro, né? Cachorros têm pulmões. Tegumento, né? A respiração cutânea vai para esse verme, beleza? Que parece uma minhoca. As brancas vão para o peixe. E as traqueias vão para o... Parece um gafanhoto, né? Então, é isso. Então, a gente termina aqui a nossa correção do PET 5. Sétimo ano, semana 2. Ciências. Gente, espero que vocês tenham gostado. E se inscrevam no canal, porque vocês vão receber sempre esses vídeos inéditos aí para vocês. Bons estudos.